Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfishers, e eu vim contar pra vocês nesse vídeo tudo que eu pretendo ler durante a Maratona Literária de Halloween. A MLH 2021 é a segunda edição da Maratona promovida pela Mel, a Melina Souza, e esse ano ela tá organizando a Maratona junto com a Lully, a Lully Trigo, maravilhosa. Melina Souza e Lully Trigo são incríveis, amo demais as duas. E a Lully também é escritora, tem vários livros publicados, tem livro que virou filme, tem livro que tá virando série na Disney Plus. E a Mel, eu acho que quase todo mundo aqui que me acompanha já deve conhecer, né, minha booktuber favorita. A Mel me convidou pra participar dessa segunda edição da Maratona, né, assim como foi no ano passado, só que nesse ano as lives vão ser na Twitch, então vocês têm que seguir o pessoal, né, da Twitch pra poder assistir as lives. A minha live lá na Twitch vai ser no dia 28 de outubro, das 10 da manhã até as 14 horas, então anotem aí a data e o horário pra não esquecerem. E inclusive, né, já me sigam lá na Twitch, twitch.tv.luckfishels, e me sigam também nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, e também agora eu tô no TikTok. Pra ficar por dentro de tudo que vai rolar na Maratona, né, das minhas atualizações também, não esqueçam de me seguir aí em todos os cantinhos. Antes da gente começar então, já curtam o vídeo ali embaixo, se inscrevam no canal, e também ativem o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Vou fazer vlog também da Maratona, então fiquem de olho aí, ativem as notificações do canal pra não perder nada. Todos os livros que eu mencionar aqui vão ter links da Amazon ali embaixo, pra caso vocês queiram comprar algum, e comprando pelo meu link, você me ajuda porque eu ganho comissão. E o último recado antes da gente começar, é se você ainda não conhece o meu projeto no Catarse, eu tenho um projeto no Catarse muito legal, onde você pode me apoiar de forma financeira e ainda receber algumas recompensas bem legais. Ah, e não tá aqui na minha tibiar ainda o livro que a gente vai ler na leitura conjunta do Catarse, porque a gente vai definir o livro depois. Então bora lá pra minha tibiar. Gente, eu encaixei as minhas leituras em quase todas as equipes. Eu escolhi seis equipes, mas vocês vão entender. No caso, eu escolhi a equipe Mortos-Vivos, a equipe Sanguinária, a equipe Lunática, a equipe Bruxa e a equipe Manhosa. E aí eu vou mostrar pra vocês cada livro que eu pretendo ler durante essa maratona e falar quais desafios que ele cumpre. O primeiro livro, então, é um livro clássico que eu escolhi, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Eu ainda tô tentando ter certeza se eu vou ler nessa edição, que inclusive, gente, não sei se dá pra ver, mas eu paguei dois reais na época. Esse livro cumpre os desafios um clássico, um livro de um autor que já morreu, livro com algo verde na capa e livro com algo branco na capa. E esse livro clássico aqui, todo mundo diz que é bem difícil, assim, de ler, bem difícil de gostar dos personagens, porque eles são pessoas difíceis, são pessoas meio ruins. Mas eu tô, assim, numa vibe que eu tô com muita vontade de ler clássicos, tô com muita curiosidade pra ler esse livro, então vamos ver o que eu vou achar. Vocês vão acompanhar aí o que eu tô achando durante o meu vlog da maratona, né, então vamos ver como é que vai ser. Os próximos livros são a trilogia Rex Hall, que é uma trilogia aí de, eu acho que 2012, 2013, por aí, que todo mundo já leu na época, né, só eu não li. E o que eu sei sobre essa história é que tem alguma coisa relacionada a uma escola com pessoas com magia, assim, tipo, fantasmas, bruxas, sabe, seres fantásticos em algum lugar, tipo, internato, algo assim, eu não sei direito. Todos os três livros cumprem o desafio de algo cinza na capa, né, no título do primeiro livro aqui e na parte de cima do livro 2 e 3. O primeiro também cumpre o desafio algo azul ou prateado na capa, né, o título aqui é cinza barra meio prateado. Os três livros também cumprem o desafio de algo sobre bruxas ou sobre magia. E o livro 3, o desafio de algo verde na capa, tem a grama aqui na capa, de Rex Hall, eu acho que são esses desafios. O próximo livro é Dias de Sangue Estrelas. Sim, gente, vou ler Dias de Sangue Estrelas depois de eu ter falado tão mal de Feitas de Fumaça e Osso, né, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, chamado Feitas de Fumaça e Decepções. Vou deixar ali em cima nos cards caso vocês queiram assistir. Essa história aqui fala sobre anjos e quimeras, tem uma mitologia envolvendo os anjos e as quimeras, são seres que são inimigos entre si. E como sempre, né, em livros assim vai ter aquele negocinho do romance. Esse livro cumpre o desafio de um livro com algo vermelho na capa, né, tem a máscara aqui que é vermelha. E o desafio de algo azul ou prateado na capa, né, a capa ela em si é metalizada e o título também ele é prateado. O próximo livro é Feitiço Azul, que é o terceiro livro da série Bloodlines. Essa é uma série spin-off da série Academia de Vampiros. E é uma série sobre vampiros, tem vários tipos de vampiros e tal, e aqui os protagonistas são outros, né, que não mais os vampiros, que nem Academia de Vampiros. Aqui a protagonista, ela é uma alquimista. Esse livro aqui cumpriu o desafio de um livro com algo azul na capa e o desafio de um livro com vampiro. Depois a gente tem o livro Paixão, que é o terceiro livro da série Fallen, que é uma série de romance, né, de anjos caídos. E a série tem também uma temática meio gótica, assim, mas esse livro não tem nada a ver com Halloween, então ele cumpre justamente o desafio que não tem nada a ver com Halloween. E cumpre também os desafios de um livro que você tá enrolando pra ler, eu tô enrolando pra ler isso aqui há muitos anos, tem há muitos anos aqui. E um livro com algo preto na capa, né, e a capa é majoritariamente preta. Os próximos livros da minha tibiar são o 1 e 2 de uma série que eu acho que vai ser muito amorzinho, que é Heartstopper, o livro 1 e o livro 2. Que é um romancezinho YA com temática LGBTQIA+, e que também trata de assuntos, assim, mais sérios, né, assuntos que são, assim, importantes de ser abordados. E eles cumprem os desafios de HQ, né, porque os dois são HQs, que inclusive são lindas, com traços maravilhosos. E também o desafio de livro nada a ver com Halloween. E por fim, o décimo e último livro da minha tibiar é o Território Lovecraft. Ele cumpre o desafio de um livro com algo vermelho na capa e o desafio de ler um livro com bruxas ou magia. E como esse livro é de fantasia, né, tem seres fantásticos ali, monstros, se eu não me engano, né, tem a ver com magia. Essa pilhona aqui, então, é a minha tibiar do mês de outubro e também a minha tibiar da Maratona Literária de Halloween. Então durante todo o mês de outubro eu vou ler esses livros aqui, não só quando começar a maratona, né, por isso que tem tantos livros. E ultimamente eu tenho conseguido ler bastante, porque eu tô fazendo lives na Twitch todos os dias. Então me acompanhem por lá pra acompanharem também as lives da maratona, né, de todo mundo, as minhas. As minhas lives do dia a dia aí, que são normalmente à tarde, tem alguns dias à noite também. Então, assim, eu tenho horário pra todo mundo poder assistir. Se você gostou desse vídeo, então, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Lembrando mais uma vez, né, pra vocês me seguirem também nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Tô tentando crescer lá no TikTok, tentando crescer no Instagram também, postando fotinhas bonitas, postando vídeos legais no TikTok, né. Meu primeiro vídeo, inclusive, no TikTok, foi uma resenha em um minuto, que é de um livro hypado aí do momento. Então me sigam lá, sou Luckfishers em todas as redes sociais. Então se vocês quiserem apoiar meu trabalho aqui, criando conteúdo literário na internet, considerem apoiar meu projeto no Catarse. E também, quando forem comprar na Amazon qualquer coisa de qualquer departamento, né, qualquer produto da loja, comprem pelo meu link, que tá sempre na descrição dos vídeos e também tá sempre no meu Linktree lá do Instagram. Vocês me ajudam muito quando compram pelo meu link. E queria agradecer muito a todo mundo que sempre compra pelo meu link, né, vocês me ajudam demais, demais, demais. Espero que vocês tenham uma maratona divertida, uma maratona incrível e que aproveitem bastante as leituras. E claro, também espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!